Música Salve rapaziada, ensinando mais um vídeo pro canal, bateu pra nós Eita, fazendo trequinha aí pra você? Agora eu tô tentando fazer uma pequenininha, parça Uma pequenininha aí? Picudinha Vamos ver, né? Aí sim, aí Pedrinho E ontem, o que aconteceu ontem lá, meu amigo? Com aquelas pipas lá, velho O Netinho tomou o tchuno, o cara retaiu o Netinho Ah, que retaiu, que mentira é essa, parceira? Espedri Espedri mente, viu, parceiro? Eu peguei pra salvar o Netinho lá e cortei todo mundo lá E meio que pingar em cheiro Fala aí pra ele, porque ele salvou nos amigos e ele bota, né? É, 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 é Só porque o Surumi cortou e eu não tinha gravado Ele tá falando isso, parceira Tá contrariado, tá revoltado O Surumi cortou O Surumi cortou Dizendo que ele tava com linha branca Você tava com linha branca, meu parceiro? Não, eu cortei uma rabiola Que assim, dobra de linha branca Como que? Como que ele corta a rabiola? A rabiola, três dobras de linha branca, assim, passando, parça Só Só passou E falou que me cortou com linha branca, meu parceiro O que que você acha? Tava com linha branca não, né, mano? Tava não Pra quem cortou sua rabiola, mano? Não, mas aí, tiraninha, os caras ficam com a pipa na altura do fio, ué E nós desce lá pra buscar Desce lá, ué, desce lá, ué Falar é de boa demais Posso ficar com aquela altura só levantando a mão, assim, com a corte do braço Já era, meu parceiro Mas deu bom, deu? Deu E hoje, hoje, o que que você vai fazer hoje? Ah, hoje é com o chão de neguinho e jeranquim Tenendo os free fire lá Free fire aonde, moço? Os cabelos de paraquedas Cadê, pra ser paraquedas? Oxi Ih, é mesmo, mano Nosso cara de paraquedas lá, pra ser free fire Free fire Free fire Só capa na jaqueta Só capa na jaqueta Fazendo uma pipinha aí, tio Fazendo uma pipinha aí, mano Fazendo um tarequinha aí Fazendo um tarequinha massa, parça De curtinho, né Ô, que tem de tudo, né, mano? Tem alface, tem Tem alface Entra-se bolinha Buriti 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 Cadê suas pibas, Pedri? Vai, tá aí, ó Dibas Fiz ontem, por enquanto que eu fazia uma Aí eu tô fazendo a outra Quanto que você fazia uma? Eu fiz três Fez três? Ô, bicha ligeira Caralho, parceiro Fiz elas menorzinhas pra brincar Uma grande, uma média, uma pequena É, ué Pequena por quê? Pequena por quê? É, porque a gente tá mais pesada, né, mano? Pequenininha 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 também, né? Porque tem umas pipas que os carregam ali Que tem condição de sem perder uma pipa grande Não, a gente tem meio de perder, ué É, entra e já era A adrenalina seguiria, ué Se tem meio de perder, mas nem soltar a pipa Que jeito Quantas horas já é? Umas sete horas da manhã, né, você? Umas oito, quase Mas não chegou às oito em ponto, não Amanhã é umas sete cinquenta e duas coisas Sete horas aí, parceiro Os caras fazendo pipa aí Já pra encapar Já pra... Já tá feito um já, parceiro Tá bom, tá no alto já, hein, parceiro Aí sim, hein Vambora, né? Marcha no progresso Bota o pé alto cedo ali, né, parceiro Oi, netinho Aí sim, hein Vai ficar boa no ventão Fica só o ouro Fica boa no ventão Só alegria Só alegria Vamos lá no mercado Lá comprar lá Uma cola lá Bora, bora O que aconteceu aqui, Pedri? Uai, esse pilantra ali, ó Vai direto Deixa na coxinha Olha que cegado Só que ele pega Grava aí, ó Sujeira que ele deixa, mano A bagaceira Doido Uma hora dessa Já tá no trem dele Sete horas da manhã Minhas pipa tudo ontem Já organizei Aqui você vê Parece uma pera Olha o menino mudando de assunto Que porra é essa aí, Thiago? Parece uma pera Romana lá Tem romana Caramba, o cara é doidão, moço O que você tá fazendo, Pedri? Não, ele mudou de assunto Porque ele é pilantra Deixou a bagulça aí Vai fechar Sete horas da manhã Vai fechar, merda Sete horas da manhã Nessa qual não presta não Eu cheguei e foi fora, parceira Então Bora, né, parceira Tio tá só Hum É isso, hein Comendo um salgado aí De leubão Comendo salgadinho, vai ser Pelo jeito. Ué! Porra, aquela ali, parceiro? Ué! O cara sem capacete? Ué! O cara sem capacete, dois! Ô, ô, Pedro! O cara tava sem capacete, parceiro. Pedir para a sociedade de que pareja. Pedir para quem? Na sociedade de que pareja. O que você tá comendo ali, parceiro? O cachorro aqui, não batido. Não vai te dar aquele vídeo, tchau. Bora, né, parceiro? E aí, eu vou fazer uma pipinha agora, e você? Fazer um aqui, esquebrando de... Vai crescer a encapação? Você tem que fazer isso. E aí, tchau. Fazer uma pipinha aí, parceiro? E aí, tchau. 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 Que trecão aí. Cadê o trecão aí? Eu vou ter pra cima. Você quer meu bebequim, pra ficar com os meninos, ó. Será que é um pequenininho? Ó, lá, 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 lá. Pra casinha lá, ó. Você vai dizer, né, Pedrinho? Eu vou fazer um pipinho aqui, pedido, né? Não ficou me falando, não. Não gosta de ter que ficar mais ou menos, não. Tem que estar sem o suficiente, senão é de fora, Jaquinha. Fala, Jaquinha. É isso aí, ó. Bora, que bora. Deixa eu excluir o dono aí, ó. Cadê as pequenas esses caras aqui? Olha a pipinha desses caras aí, parceiro, ó. E aí, rapaz. Vai voar isso aqui, Pedrinho? Todas é essa? Todas? Vai. Todas é você, mas as minhas duas vai. Olha só. As suas vai, né? Olha o que fez aí, galera, ó. Top, mano. Vai voar ela? Vai. Vai cortar... Você vai ficar boa, mas ela vai. Mas não sei se vai ficar boa, mas vai voar, vai. Isso aqui é pra brincar com os meninos, né? Você tem que ter amor, rapaz. Isso é pra quê? Isso é pra mostrar o trabalho, né? Mostrar o talento? É, mano. Isso aí chega trenebrosa. Você vai ficar trenebrosa, né? Aí sim, aí você vai trocar o bico dela? Aí sim, hein? Agora que bora, então, né? Que naipe. Olha as pipas aí, rapaziada, ó. Os trequinhos dos meninos aí, ó. Isso aqui é do Pedrinho. Isso aqui é do Pedrinho. Do Thiago, do Thiago, do Thiago. Aí essa aqui é a minha. E o cara ali sai. Deixa o portal aberto. O cara é louco, parceiro. O cara ali é louco. O que é só que você tem, Thiago? Raibanzão no top, hein, parceiro? Agora eu quero ver o sol prejudicar minhas vistas. No doze, hein, vi. Você é louco aí, mano? Só as... As loucuras, né, parceiro, ó. Isso aqui é a minha. Isso aqui é o foco fixe, é ela aí, mano. Os molequinhos aí. Não, fala pra você, raio pequeno. Doz a pequena dele. Fica pequenininha. E aí, Pedrinho. E aí, mano. Só na paz e os Jereca aí, ó. De boa. De boa. Vai cortar bastante pessoa hoje. Como você vai fazer? Vai testar os trequinhos. Eu vou cortar, vai tomar o Tuna, né? Se tomar o Tuna também tem que aceitar e postar, né, não, rapaziada? Ô, é engraçado, Pedrinho, parceiro. Eu nem tava gravando, parceiro. Os caras me encontram, eu nem tava gravando, velho. Agora vai. Olha o tanto de... Olha o tanto de ganhar aí, agora. Orocos, moleque, hoje. E esse ônibus aqui do mano que dá um... Ué, pois é, dizendo aí, protege do sol, parceiro. Se você te protege até da solda, você acha que não vai proteger do sol, moleque? É, no doze, hein, Vi? É doido, né? Faz um aposinho aí, velho. O que é que cê fala, Pedrinho? O que é que cê fala, Pedrinho? É amigo meu, né, meu? É doido, mas é amigo meu. É doido, mas é amigo seu, né, parceiro? Toma aí, né? E aí, ó? Então é isso aí, galera. Se inscreve no canal. Deixa o like pra atrotecer. Tamo junto, mano, os tarequinhos aí, ó. Daquele jeito, ó. Top, hein? Isso aí. Bora, bora, né, Pedrinho? É? Bora, bora, né? Nossa, é bom que você tá playboy, né? Fazer a ralinha ali, viu? E aí, rapaziadinha? E aí, Ana? Como que? Aí, os peãozinhos quando eu brincar com os meninos. É assim que foi o que fiz, não, viu? Mas foi esses caras que que fez esses peãozinhos aí, né? Eu fiz esses dois aqui, né? Essas duas, você vê essas duas aqui? Não, velho. Essas aqui foi o Thiago, essas três. O que que você acha? Foi doido, né? Fica pau no gato. Fica pau no gato? Fica ele, né? Já é, eleguei ou é pau, você? Eu vou fazer um vídeo. Então, é isso aí, então, desse jeito, entendeu? Aquele jeitão. Esse aqui é o Pedro e Pedro nem esse bico aqui, é pra espetar a pipa dos outros, né, o parceiro? É, 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 é. O cara é malandro, parceiro. E aqui o cara com raivão ali, Thiago Raivão, parceiro, ó. Raivão. Ó a questão do cara ali. Feio do sol, parceiro. Agora eu vou. Tá parecendo um tubarão, tá parecendo um tubarão. Que gente lá, parceiro, ó. E aí, Pedro, que você saiu do desenho aí? Foi doido, né? É verdade, né? Sucesso leva tempo, é isso mesmo. Isso aí, hein? Ó. Aquele jeito, hein? O ZTzinho aqui, ó. O ZTzinho, né? Já era, parceiro. Então é isso aí. Ah. Manjou, né? Só foi na cabeça fazer, não. É, você é louco, hein? Então, manda o posto se inscrever no canal e vê ali. Se inscreve aí no canal pra nós aí, deixa o like, tá ligado? E se der, se não der também, Deus vai abençoar grandemente, tá ligado? Fazer as trevas no canal, deixa o like fortalecer. Tamo junto, é nóis. Tchau, tchau, tchau.